Vamos trabalhar algumas perguntas e respostas sobre segmentação. Primeira coisa, você sabe o que é um avatar? Tá, tudo bem. Aposto que você pode ter pensado uma série de coisas, mas o avatar é a personificação do seu perfil de público-alvo ideal, o perfil do seu cliente ideal. Exatamente. E você sabe como criar esse avatar? Como identificar a sua persona? Como começar a saber quem é esse perfil que chega até você? Num primeiro momento, são hipóteses. Você vai fazer um levantamento de hipóteses. É quase que um chute. Não um chute qualquer, mas já apontando para um alvo. Então, você precisa identificar algumas características dessa pessoa que você acha que é o seu público ideal. O público que se interessaria pelo seu produto. Aquele o qual o seu produto resolve uma dor ou atende a um desejo. Certo? Bom, a partir daí, você vai traçar esse perfil. Mas traçar esse perfil pensando numa pessoa única. Pensando naquela pessoa específica e nas características dela. Características demográficas, características sociais, características culturais e comportamentais. Isso, como se você contasse uma história sobre essa pessoa. Exato. Se você tiver alguém conhecido que represente esse perfil, converse com ela. Faça uma pequena entrevista. E aí sim, você vai ter esse primeiro avatar bem mais acertado. Certo? Bom, e como utilizar o avatar para alavancar os seus negócios? Olha, essa pergunta é bem direta. Porque sem identificar o seu avatar, é difícil você alavancar. Sabe por quê? Você vai dar tiro para todos os lados. Exato. É como se você pegasse alguns posts e simplesmente jogasse como sorteio ou como dados numa mesa. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe a quem você vai alcançar. Quando você tem um avatar, quando você tem um perfil segmentado. Na hora que você vai fazer uma campanha. Na hora que você escolhe uma linguagem. Na hora que você determina a complexidade do conteúdo que você vai trabalhar. Você vai direto nas características desse perfil. Você vai pensar como esta persona. Você vai se colocar no lugar desse avatar. Como se você fosse o seu cliente. Como se você fosse consumir aquilo que você está entregando. Tudo bem, não é tão simples assim. Mas de forma direta e objetiva. É com base nesse perfil. Com base nas características desse perfil. Nas estratégias que você vai elaborar. Para poder alcançar esta pessoa em específico. Bom, é óbvio que da mesma forma que o mercado ele muda. O perfil dessa pessoa pode mudar. Pode não ser exatamente aquele que você traçou. E se não é exatamente esse que você traçou. À medida que você disponibiliza suas recompensas. Disponibiliza seus conteúdos gratuitos. Você precisa trabalhar um pouco mais esse perfil. Você precisa conseguir identificar. E fazer com que essa pessoa responda as suas questões. Você vai ter que pensar alguma coisa. Que vá direto no seu produto. E aí você precisa aprender a interagir com essas pessoas. Identificar só o avatar não vai resolver o seu problema. Porque você precisa saber o que esse avatar tem como dor. Como desejo. Como expectativa. Como necessidade. E sabe por que isso? Quando você desenvolve uma solução. Você desenvolve uma solução com base no que ele precisa. Para poder resolver o problema. Ou pelo menos para saber como resolver esse problema. Certo? Tá. Essa é a solução ideal. Mas você não pode entregar ela de cara. Sabe por quê? Por maior que seja o problema que a pessoa tenha. Ela não está interessada naquilo que ela precisa. Ela está interessada em atender a expectativa dela. Ela cria na cabeça dela um ideal de solução. Um ideal de produto. Ela estabelece uma série de expectativas. E são essas expectativas que vão modelar o seu produto. Certo? Bom, isso é... Não chega a ser uma utopia. Tá? A gente aprende a partir do estudo do comportamento. E é um estudo que você acompanha quase que diariamente. Você aprende como identificar essas expectativas desse perfil. Pelo que ela consome. Pelas perguntas que se faz na internet. Mapeando os caminhos que essa pessoa percorre. E a partir desse ponto, você começa a construir conteúdos diretamente para essa pessoa. Certo? Se você está começando, você vai ter que testar. Testar se esse é o seu público ideal. Se esse é o perfil que você está alcançando. Quais são as dúvidas reais do seu avatar. E a partir daí, você vai mapear essas características. E o que ele quer receber. A partir do momento que você entrega o que ele quer. Você sim vai trabalhar com o que ele precisa. Porque é o que ele precisa que causa a transformação. Certo? Bom, e tudo isso alinhado com o seu nicho. Alinhado não. É sintonizado. E por que isso? O seu nicho, ele precisa ser expansível. Escalável, escalável. Ele não pode se limitar à resolução de um único problema. Porque senão, você resolve esse problema e não tem mais para onde ir. O que mais as pessoas iriam consumir de você, ou consumir em termos de produtos e serviços, se a única coisa que ela tem a resolver é aquele problema. Certo? Pensa nisso. Verifica se o seu nicho ou o seu subnicho realmente tem um potencial de escalabilidade. Se ele tem o potencial de expansão, de caber outros produtos. Como é que você faz isso? Estuda a sua concorrência. Vê quem mais está oferecendo o produto para esse mesmo segmento. E que tipo de produto é? Está atingindo o mesmo perfil que o seu? Bom, porque se estiver atingindo o mesmo perfil que o seu, aí é mais um motivo para você estudar. Estudar a concorrência não é copiá-la. Muito pelo contrário. Porque se você fizer isso, já vou te falar que você está se queimando nesse mercado. Você não é necessidade de você copiar nada nem ninguém. Você precisa sim construir a sua identidade, através da sua maneira única de fazer as suas entregas, de se comunicar com esse público. Aí sim você tem um diferencial. Um diferencial com o qual nem todas as pessoas do perfil do seu avatar vão identificar com você, com o seu produto, com a sua maneira de ser e de fazer a sua entrega. Mas com certeza várias pessoas vão fazer essa identificação. E aí que está. Perfeito? Bom, fazer segmentação é começar no manual mesmo. Não adianta começar a querer usar uma série de ferramentas. Então, mãos à obra. Pega aí papel e caneta, começa a escrever e traçar o perfil desse avatar. Quem é essa pessoa? O que ela consome? O que ela assiste? O que ela conversa? O que ela busca? Onde que ela pesquisa? Que tipo de site ela está atrás? Que tipo de dor que ela tem? O que ela faria se ela resolvesse essa dor? Certo? Depois que você escrever isso tudo, volta aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre segmentação. Sabe por quê? Segmentação é a chave do seu negócio. Grande abraço! Espera aí, não vá embora não. Se você gostou do conteúdo que eu trabalhei aqui nesse vídeo, curte o vídeo, assina o nosso canal e compartilha com algum colega. Se ainda sobrou alguma dúvida e com certeza você deve ter várias perguntas para fazer, coloque aqui nos comentários, porque assim eu posso estar respondendo você e de repente criando novos vídeos para poder esclarecer essas e outras questões. No blog da Negócios Digitais na Prática, negóciosdigitaisnapratica.com.br, você pode fazer o download do e-book, o Segredo da Calda Longa. Ao fazer o download, você ganha acesso ao demo do curso Segmentação Extrema. Exato! Nesse curso, a gente aborda muito mais trabalho com seu perfil empreendedor, com a identificação do seu nicho, com o mapeamento desse avatar, a descoberta das particularidades desse público, que seria o perfil do seu cliente ideal. E ainda, você vai trabalhar um pouco com esse seu negócio, identificar a partir desse nicho, desse avatar, qual que seria o melhor caminho para o seu negócio. Perfeito? Bom, então espero por você. Ah, tem também um infográfico. Nesse infográfico dá uma visão geral de toda essa estrutura, que é ótimo para quem está começando. Então, passa lá! Grande abraço!